Olá, a presidenta Dilma Rousseff está em visita aos Estados Unidos para acompanhar a Assembleia Geral da ONU e a Cúpula de Desenvolvimento Sustentável. A partir da cúpula deve ser adotada uma nova agenda de desenvolvimento e os países esperam chegar a um acordo global sobre mudanças climáticas. Nesta sexta-feira, a presidenta Dilma Rousseff acompanhou o discurso do Papa Francisco na ONU. A visita do Papa acontece no momento em que os líderes estão debatendo, além de uma nova agenda de desenvolvimento, o bem-estar dos cidadãos. Na sequência, a presidenta Dilma Rousseff conversou com a imprensa. É bom a gente lembrar que nós somos um país muito especial nessa área, né, gente? Nós reduzimos 82% o desmatamento. Nós temos uma matriz energética que tem hidrelétrica, solar, eólica, biomassa. Nós temos, somos um país que, no mínimo, no mínimo, todo automóvel dirigido pela senhora, dona Tânia, e para os senhores e senhoras, usa o que? Etanol. No mínimo, 27,5% na mistura. Então, não move um carro no Brasil sem etanol. 27,5%. Além disso, você tem flex-fio. Óbvio, já entraram, né? Nós temos uma agricultura de baixo carbono. A nossa agricultura, hoje, tem... Ou seja, nosso programa, nosso plano agrícola, agrícola e pecuário, ele, hoje, prevê todo um financiamento para a agricultura de baixo carbono. Plantio direto sobre a palha. O outro compromisso desta sexta-feira foi uma reunião bilateral. A presidenta Dilma Rousseff se encontrou em Nova Iorque com o presidente do Irã. Após a reunião, a presidenta falou mais uma vez com os jornalistas. Definimos que vamos visitar os nossos países, tanto o presidente Rouane visitará o Brasil, como eu visitarei o Irã. Além disso, o ministro Armando Monteiro vai fazer uma visita no sentido de construir um espaço, uma oportunidade de reunir os empresários israelianos e empresários brasileiros. Eles abriram e demonstraram interesse por investimentos do Brasil no Irã e se dispõem também a fazer parcerias, investimentos no Brasil, trocas comerciais, pompas comerciais em todas as áreas. Em relação à questão nuclear, chegaram a discutir alguma coisa? Não, não discutimos. Tem previsão de aumento de comércio? Quanto é que se espera de aumento de comércio? Nós vamos fazer um esforço grande para retomar o padrão que tínhamos antes, antes do bloqueio. O último compromisso da sexta-feira foi uma recepção oferecida pelo primeiro-ministro da Suécia em apoio à implementação da Agenda de Desenvolvimento pós-2015. Há 15 anos, o mundo assumiu compromissos ousados, compromissos efetivos com a dignidade humana. Os oito objetivos do desenvolvimento do milênio estabeleceram as metas que deveríamos atingir até 2015. O Brasil alcançou praticamente a totalidade desses objetivos e metas, superando-os em vários casos. Construímos tecnologias sociais que se tornaram referência das políticas que buscam a inclusão social e a redução da desigualdade. Desenvolvemos iniciativas que ampliaram a igualdade de oportunidades para todos os brasileiros. Agora que todos nós decidimos mudar de patamar, adotando os objetivos de desenvolvimento sustentável, vamos seguir em frente. Vamos avançar nas metas e tornar a Agenda 2030 um compromisso verdadeiramente global, abrangendo países ricos e países pobres. A Agenda 2030 e o objetivo do desenvolvimento sustentável reafirma o princípio da Rio+, que é possível crescer, incluir, conservar e proteger. Isso exige dos governos prioridade na melhoria das condições sociais e econômicas das populações mais vulneráveis. Primeiro, o ministro Lofen. É uma honra fazer parte desse esforço coletivo para promover o desenvolvimento dos objetivos sustentáveis em escala global. O Brasil se compromete com o sucesso dessa iniciativa, que deverá guiar a todos nós em nossa meta comum de erradicar a pobreza e promover o desenvolvimento sustentável. Muito obrigada a todos. A presidenta Dilma Rousseff discursa na Cúpula de Desenvolvimento Sustentável no domingo. Ela também vai falar na abertura da Assembleia Geral da ONU, que isso será realizada na próxima segunda-feira. E nós podemos voltar a qualquer momento com informações sobre as atividades da presidenta Dilma Rousseff nos Estados Unidos. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. A Cúpula de Desenvolvimento Sustentável no domingo. 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 A Cúpula de Desenvolvimento Sustentável no domingo.